Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo, Bellamy largou com dois corpos de atraso. Vai tomando a ponta, Baigorra vai livrando meio corpo de vantagem para Dimanche Matan correndo em segundo. Heaven, I am Heaven, corre em terceiro e em quarto. Lá por fora vai aparecendo Sugar Ray Leonardo. A seguidor de espaço da primeira para a segunda metade da reta oposta. E Baigorra mantendo pescoço de vantagem para Dimanche Matan correndo em segundo. Por dentro, I am Heaven, corre em terceiro e em quarto. Avançando lá por fora vai tentando e tomando a terceira colocação. Sugar Ray Leonardo vai livrando cabeça sobre o terceiro colocado que é I am Heaven, que volta por dentro a tentar a terceira colocação com Bellamy aparecendo em quinto. Avançando lá por fora tomou a quarta. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva brigando pelo primeiro posto. Por dentro, Baigorra ainda tem cabeça de vantagem lá por fora de Dimanche Matan. Corre em segundo, em terceiro, mais próximo por dentro do Sugar Ray Leonardo. Ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, Baigorra mantém apenas cabeça de vantagem para Dimanche Matan, que avança por fora e avança cá por fora com boa ação. O Boticário vai passando um a um dos competidores. Tomou a quarta, tomou a terceira. Avança por fora, tenta a segunda e tenta a primeira. Cá por lá por dentro ainda tem vantagem o Sugar Ray Leonardo. Mantendo a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Voltando lá por dentro, Heaven My Heaven. Na luta pela segunda e pela primeira. Cruzaram a seta dos 200 metros finais. Lá por dentro ainda tem vantagem o Sugar Ray Leonardo. Mantém apenas cabeça de vantagem. Heaven My Heaven. Volta por dentro. Retoma a ponta. Livrou cabeça, pescoço. Cruzam a faixa final. Primeiro Heaven My Heaven. Depois Sugar Ray Leonardo, Boticário, competidor admirável e os demais. Vamos aguardar o placar.